Ex-jogador de Internacional, Coritiba e Atletico morre aos 23 anos no Japão. Volante. Riuller teve um infarto, ele defendia o Sonam Belmari. O jogador de futebol Riuller de Oliveira Faustino, de 23 anos, morreu nesta terça-feira. 23, vítima de infarto no Japão, onde atuava pelo Sonam Belmari, como volante. Atleta. O profissional acumula passagens pelas divisões de base do São Paulo e Seleção Brasileira e atuou por Internacional, Coritiba e Atlético Paraná. A família de Riuller está em contato com a Embaixada Brasileira no País Oriental para providenciar o translado do corpo da cidade de Iratiçuca para o Brasil. O Atlético Paranaense presta solidariedade via Twitter a todos os amigos e familiares de Riuller. A família de Riuller. Obrigado.